Vamos iniciar, então, a de mestrado da Sofia. Sofia é estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Eu vou deixar ela falar agora, daqui para frente, o que ela fez. Ela tem até uns 50 minutos para apresentar, tá bom, Sofia? Boa apresentação para você. Obrigada, tá bom, obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu vou apresentar, então, minha dissertação de mestrado, intitulada Isolamento, Identificação e Desenvolvimento de Compostos com Potencial e Atividade em Exegypte. Então, o Exegypte, ele é um artrópole de Mato Afú, originário da África Subsaariana, e devido à globalização e às ações humanas, ele acabou sendo domesticado em áreas tropicais e subtropicais, devido ao clima que é favorável para o seu ciclo de vida, né? Ele é o principal vetor de alvovirose com impacto na saúde pública e na economia mundial, sendo essas dengue, chikungunhas e clavírus. A dengue é uma doença endêmica em mais de 100 países, existem quatro estorotipos de dengue, atualmente já existe uma vacina registrada, no entanto, a sua utilização é questionável, tendo em vista o aumento de pacientes que apresentam casos de dengue severo. É uma doença bastante subnotificada, principalmente com a pandemia do COVID-19, em que os esforços de saúde estão voltados no combate do coronavírus. A chikungunha foi descoberta pela primeira vez na Tanzânia, e na língua nativa, essa palavra significa contorcesse, devido à posição que esses pacientes apresentavam, devido à poliartralgia. A grande problemática relacionada à chikungunha é que ela pode se desenvolver uma doença crônica bastante limitante. O zika vírus chegou nas Américas em 2015, e a grande problemática relacionada ao coronavírus, desculpa, ao zika vírus, é a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia. Essa síndrome é uma síndrome autoimune desenvolvida após infecções, em que o sistema imune ataca o sistema nervoso periférico, que pode ser bastante delimitante, causando uma paralisia. Essa arbovirose também é transmitida de forma sexual, por transfusão sanguínea e de forma vertical. Aqui a gente tem um mapa que mostra, bem exemplificado, a distribuição dessas arboviroses em áreas tropicais e subtropicais. Essas arboviroses não têm tratamento específico para cada uma delas, e esse tratamento baseia-se apenas no alívio dos sintomas. Então, a melhor forma de prevenção é o controle do vetor, e o vetor comum entre elas é o exegite. Esse mosquito se desenvolve, então, por uma etamorfose completa. As fêmeas utilizam o sangue para a alimentação e maturação dos ovos, depositam esses ovos em superfícies contendo água. Esses ovos, em meio aquoso, ocorre a oclosão, onde são metidas as larvas. As larvas se alimentam, existem quatro estágios larvais, L1, L2 e L3, e entre quatro e cinco dias, dependendo da condição ambiental, a transformação em pulpas, onde tem a separação sexual entre macho e fêmea e não a alimentação. Em dois e três dias, então, emigre o adulto. Os adultos vivem, em média, entre 25 e 30 dias, e que, conforme a Organização Mundial da Saúde preconiza, o controle do vetorial deve ser o controle entregado, que corresponde com o controle mecânico e biológico e o químico. O controle mecânico baseia na eliminação de locais onde esses ovos podem ser depositados, o biológico na utilização de patógenos e predadores para o controle desses vetores, e o químico e os inseticidas químicos, que acaba sendo a forma de controle mais utilizada. Só que a ampla utilização desses controles químicos levou ao surgimento de populações de mosquitos resistentes amplamente distribuída nos países em que essas doenças são endêmicas. Além disso, os inseticidas químicos levam a prejuízo a organismos não-alvos e ao meio ambiente. Existem diversas classes de inseticidas, como organoclorados, organofosforados, piretróides, cavarmatos, reguladores de crescimento, o espinosai, que é um bioinseticida, e os nicotinoides. Em 2020, o Brasil adquiriu dois novos inseticidas, que baseiam-se na mistura de nicotinoides com piretróides, para serem utilizados em locais onde a resistência já é bastante conhecida. O Cielo, que veio para a substituição do bendiocarpo, que é o carbamato de uso residual, e a Fudora para substituir uma Lation. O meu trabalho está inserido no projeto Alvo Control, que visa encontrar estratégias no combate ao principal vetor dessas três arbovirosas. Sendo assim, na realização dessa dissertação, eu utilizei diferentes técnicas para encontrar substâncias ativas em exegite. O meu trabalho é dividido em três capítulos, onde no primeiro capítulo eu vou retratar sobre substâncias naturais, no segundo eu vou falar sobre doc molecular, e o terceiro sobre síntese. O primeiro capítulo, então, é titular da atividade Lavicida de Metabolos Secundários de Plantas do Cerrado. Antes mesmo da utilização dos inseticidas químicos, os compostos naturais eram amplamente utilizados para o controle de diversos vetores, como no caso as piretrinas, que são compostos naturais, que deram origem aos piretroides. As piretrinas acabaram, deram origem aos piretroides, tendo em vista que elas eram muito estáveis na luz solar. Tem também a zaractina, conhecida também como óleo de ninho, que apresenta diversas atividades, como ovicida, lavicida, inseticida, inseticida, e eluticida, desculpa, que torna a utilização dela bastante vantajosa, e atualmente no Brasil ela já é liberada para ser utilizada em formulações inseticidas. No entanto, o alto custo e a instabilidade atrapalham um pouco o seu uso. Considerando os compostos naturais, então, destaca-se o cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, rico em biodiversidade em espécies nativas, correspondendo com 5% da diversidade mundial. É considerado um hotspot mundial, devido a mais de 50% da sua vegetação ser comprometida já, e apresenta uma grande variável de compostos químicos, e essas plantas são bastante utilizadas na medicina tradicional. Sendo assim, o laboratório de farmacognosia possui um banco de extratos, de plantas do bioma cerrado, constituído por mais de 67 famílias e 940 extratos. Eu realizei, então, dessas famílias destaca-se a anonácea, que possui 135 gêneros e 2.500 espécies, destruídas na Amazônia, no cerrado e na Mata Atlântica. Como compostos secundários, são encontrados terpenos, acaloides, falonóides, acetogeninos e ligninas, e esses compostos são presos em diferentes atividades biológicas. No nosso banco de extratos são encontrados a anona classifória, a anona sucata, a anona escamora, cardiopétilo calófilo, do géstio forforácea, estiroperomática e estiroperomaginata. Eu realizei uma revisão bibliográfica, relacionando as atividades publicadas pelo laboratório, as atividades biológicas desses extratos, publicadas pelo laboratório de farmacognosia. Onde foi possível destacar a ampla atividade biológica apresentada pelos extratos de anona classifória, que apresentaram atividade em parasitos, atividade antitumoral, atividade em pragas agrícolas, pela inibição da alfamilase, e atividade em larvas de exegite. Também pode-se destacar a atividade dos extratos de estiloperomática, que tiveram atividade em parasitos e em linhagem antitumoral. Sendo assim, o objetivo desse capítulo foi, então, utilizar ferramentas quimiométricas e clássicas para identificar e dolar composto da família Ananássia com atividade larvas de exegite. Esse trabalho resultou em duas publicações, e eu vou falar primeiramente sobre a primeira parte, que é uma publicação relacionada à utilização das análises quimiométricas. Considerando a ampla atividade dos extratos de anona classifória e a publicação previamente sobre a atividade desse larvas de exegite, esse foi submetido ao pré-fraçamento em fase sólida, utilizando a Sperdiol, usando exano, acetato e metanol, onde foram obtidas, as pré-frações de exano foram descartadas, foram utilizadas apenas para limpeza, e as pré-frações de acetato de etilo e metanol foram secas, foi calculada a massa, e aquelas que apresentaram massa maior do que 5 miligramas tiveram a sua atividade larvicida avaliada, e foram submetidas à cromatografia acopada com espectrômetro de massas. O teste larvicida foi realizado em placas de 12 poços, contendo 10 larvas por poço, 3 ml de água, as pré-frações foram testadas a 125 miligramas por ml, diluídas em DMSO, que também foi utilizada com controle negativo. O resultado dessas duas análises foi utilizado para avaliação para as análises quimio-métricas supervisionadas e para a desreplicação de NPS. Já o resultado das análises de massa foi utilizado apenas para as análises não supervisionadas. Aqui a gente tem os cromatogramas dessas pré-frações, em vermelho são observadas as pré-frações ativas em vez de as inativas, onde é possível observar a complexidade cromatográfica dessas pré-frações. Aqui a gente tem as análises estatísticas não supervisionadas, ou seja, o programa não considera que há diferenciação entre o grupo, essa diferenciação que eu chamo seria em relação às pré-frações ativas e inativas, onde no HCA foi possível observar que apenas um dos compostos ativos se manteve juntamente às amostras inativas, e no HCA dois componentes foram responsáveis por 55% dessa variância, e foi possível observar que as amostras ativas estavam mais dispersas pela porção esquerda do gráfico, enquanto as amostras inativas estavam mais unidas na porção direita do gráfico. E agora foram geradas, então, as análises estatísticas supervisionadas, onde considera que existem grupos, sendo esses grupos amostras inativas e amostras ativas, e ele maximiza, então, essa diferenciação entre essas amostras, para mostrar que existe diferença entre elas. Porque se observar que as análises supervisionadas foram capazes de demonstrar essa separação entre os grupos, e o VIP score também nos demonstrou os componentes responsáveis pela diferenciação entre os grupos, com destaque ao íon 661, com um tempo de retenção de 30,5 minutos, que é o composto principal na diferenciação entre os grupos e altamente presente nas amostras ativas. Através do VIP score também, a gente obteve o resultado de que os compostos responsáveis por essa diferenciação possuem um tempo de retenção entre 29 e 32 minutos. utilizando os dados de LC-MS e MS, foram obtidos dois clusters pela desreplicação utilizando GNPS, onde foi possível observar que os componentes ativos pertenciam às classes de conhecidas como acetogeninas. Para confirmar as informações obtidas através das técnicas quimio-métricas, foi realizado o isolamento bioguiado do extrato equisânico de madeira do cálido de anona classifora. Esse extrato foi submetido à partição em fase sólida utilizando cartuchos de sílica, onde foram obtidas três prefrações. a fração cetágio-atila apresentou maior atividade, sendo assim, foi submetida à coluna de sílica por... utilizando... ai... frente sistemas eluentes, onde foram... essas alíquotas coletadas foram analisadas em HPLC, onde foram obtidas seis novas frações e a fração B7.2 apresentou maior atividade. Sendo assim, ela foi preparada para análise HPLC preparativo, onde foi possível obter misturas de compostos conhecidos da classe de acetogeninas e a estrutura e a elucidação desses compostos foi realizada pela RMN e espectrometria de massas. Aqui a gente tem a composição dessas prefrações, essas prefrações, essas misturas, desculpa, dessas misturas que continham diferentes acetogeninas, essas misturas tiveram a sua atividade de L650 avaliada e três compostos anotados pelo Vipscore como importante na diferenciação entre os grupos foram observados nessas misturas. A acetogenina já não nasce na literatura, já é conhecida por terem atividade de hênis da Egipte, são exemplos anonocina e escamocina. Existem dois mecanismos de ações relacionados a essas atividades, um deles é a inibição do complexo da albicnona oxirredutase que inibe a respiração celular e para a esguamocina foram observadas alterações morfológicas e fisiológicas em diferentes células da intestina da papilas anais de lavas L3. Esses diferentes mecanismos de ação é uma vantagem uma vez que podem retardar o surgimento de resistência. Na literatura também são encontradas atividades cetotóxicas em diferentes linhagens neoplásticas no entanto esse mecanismo de ação é desconhecido. Também há relatado na literatura que o alto consumo de chás e frutas dessas espécies de anonás que contém acetogeninas estão relacionadas aos distúrbios neurodegenerativos por inibição do complexo mitocondrial 1. Sendo assim para a continuidade do estudo para avaliar se essas cetogeninas são seguras na utilização do controle do vetor devem ser realizados texos toxicológicos para observar se elas apresentam atividade seletiva em Hedes aegypti. Portanto esse trabalho foi o primeiro trabalho encontrado na literatura que utiliza técnicas quimométricas baseadas em dados de HPLCMS para identificar os compostos responsáveis pela atividade lavicida dos extratos de anona classifória essas técnicas foram capazes de identificar os compostos diferenciadoras entre as prefações mesmo essas apresentando perfil químico complexo e essas análises juntamente com a desreplicação de NPS demonstraram que esses compostos são da classe de acetogeninas o que foi confirmado pelo isolamento bioguiado. Essa linha de trabalho inspirou o desenvolvimento de outros projetos do laboratório além da utilização dessas técnicas ser uma vantagem para acelerar e aprimorar a identificação dos compostos. Essa publicação em apenas um ano já apresenta 15 situações. Agora vamos falar da segunda parte do primeiro capítulo utilizando também uma espécie da família de anonácea que é a chlopa aromática que também apresentou diferentes atividades biológicas na nossa revisão. E por mais que na nossa revisão não tenha sido encontrado atividade em lavas de Aedes aegypti isso não representa problema porque nós mudamos a metodologia de teste e foi observada a atividade larvicida para o extrato hexânico da folha de chlopa aromática. Desculpa quando eu botei em PDF acabou errando aqui a tabela. Se assim esse extrato foi escolhido para dar continuação na pesquisa e realizar o isolamento bioguiado. Então o extrato hexano de chlopa aromática foi submetido a fracionamento em fase sólida utilizando cartucho de geol foram obtidas três prefações essas prefações tiveram sua atividade larvicida avaliada a prefação acetatiatila foi a fração mais ativa então foi submetida a coluna de cefadex LH20 em porcento metanol onde foram obtidas 12 frações. A fração B3 apresentou a maior atividade então foi submetida a coluna de sílica um gradiente de concentração de solvente onde foram obtidas sete frações. A fração B3.2 foi a mais ativa então foi preparada para análise de HPLC que constatou uma pureza cromatográfica e depois foi submetida então as análises de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. A espectrometria de massas foi realizada no modo negativo de ionização onde foi obtida uma razão massa-carga de 301,2157 com erro de aproximadamente 3,6 ppm compatível com a forma molecular C20 H29O2 que juntamente com os dados da literatura e do RMM foi constatada a elucidação do composto conhecido como ácido isosórico. Foram obtidas 156 miligramas desse composto e para a realização dos demais testes como LC50 foi realizado o escalonamento. Nesse escalonamento o composto foi obtido com mais de 44% de rendimento sendo assim foi realizado o LC50 do extrato e do composto isolado onde foi possível observar que ambos são dose e tempo de exposições dependentes e que o composto isolado é responsável pela atividade observada no extrato. Sendo assim determinados valores de LC50 do composto isolado foi realizado o ensaio de toxicidade utilizando os embriões de peixe zebra esse teste foi realizado no departamento de genética e morfologia da Universidade de Brasília esses peixes zebra são mantidos em aquários com água afrutada por osmose revés carvão ativada em sala climatizada com volta de 12h claro e escuro os testes foram realizados em placas de 96 fósseos contando a solução teste a 250 microlitros solubilizados em DMSO os valores de concentrações o teste foi determinado conforme os valores LC50 do interpeno esses valores foram 10 25 50 75 100 150 e 200 miligramas por litro o teste teve duração total de 96 horas com leitura a cada 24 horas em 24 horas em todas as concentrações o composto de terpênico apresentou 100% de mortalidade esse composto também é encontrado em outras famílias de plantas como na fabácea onde o extrato da casca de imenia carburil apresentou potencial atividade de tripanocida in vitro no entanto esse trabalho representa a primeira atividade desse composto em larvas de Aedes aegypti em toxicidade em peixe e zebra no escalonamento graças ao escalonamento também foi possível realizar isolamento de outro composto terpeno um sesc terpeno conhecido como espatulenol foram obtidas 13,3 miligramas desse composto ele está presente em horas essenciais de diversas espécies incluindo xiloparomática onde esse horas essencial apresentou atividade antimicrobiana horas essenciais contando a esse composto de diferentes espécies apresentaram atividade anti-inflamatória antimicrobiana antiproliferativa e repelente contra a Aedes aegypti e anófis stefens esse composto isolado apresenta também atividade antioxidante anti-inflamatória antiproliferativa e antimicrobacteriana no entanto esse estudo as substâncias isoladas foram testadas a 25 microgramas por ml e esse composto não apresentou atividade nem em larvas nem em pupas o composto o ácido isozoico apresentou atividade apenas em larvas tendo em vista que o composto isolado apresentou atividade tóxica no entanto ele é obtido em alta quantidade e a extração foi fácil torna vantajosa a realização de semissintes para a obtenção de compostos com melhores atividades e menos tóxicos aqui a gente e essa síntese é favorecida devido a esse complemento carbonil aqui a gente propõe um esquema reacional para a obtenção de uma amida a partir da condensação desse ácido com uma amina utilizando como agente condensante o DCC portanto através desse estudo foi possível obter dois compostos terpênicos o ácido isozoico e o espatulenol esse estudo representa a primeira atividade em larvas L3 e em peixes e zebras do ácido isozoico e também a primeira avaliação da atividade espatulenol isoladamente em larvas L3 no entanto como a gente obteve esse composto em baixa quantidade foi realizado apenas um teste a 25 microgramas por ml onde ele não foi ativo a semissíntese então utilizando o ácido isozoico torna-se vantajosa tendo em vista a alta quantidade do composto isolado a facilidade do isolamento e as características estruturais as perspectivas do trabalho então estão relacionadas a obtenção desses compostos sintéticos como a obtenção de uma amida como eu falei anteriormente tendo em consideração que amidas apresentam ampla atividade biológica agora eu vou entrar no segundo capítulo do meu trabalho intitulado DOC molecular no estudo de amidas com potencial atividade em Aedes aegypti a ampla utilização dos esteticidas está relacionado a um controle inefetivo tendo em vista a presença de resistência e a resistência pode ser dividida em dois tipos resistência ao sítio-alvo também um exemplo a resistência de knockdown contada para a desigir de piretroide essa resistência está relacionada às alterações estruturais no alvo desses esteticidas resistência a metabólica que é encontrada por organofosforados piretroides e organofosclorados que está bastante relacionado à supra-expressão de enzimas de desintoxicação uma importante enzima de desintoxicação que é a gotationese transferase existe uma enzima específica para aedes aegypti então o nosso trabalho baseou na triagem utilizando óculos molecular de amidas por esses compostos apresentarem amplitividade de pesticida primeiramente sobre essa enzima de desintoxicação para ver se esses compostos eram capazes de superar esse mecanismo mediado por essa enzima e aí sim realizar o doc molecular sobre alvos moleculares importantes no desenvolvimento de inseticidas o objetivo do trabalho então é utilizar o doc molecular como ferramenta para determinar as amidas promissoras no controle do vetor as amidas foram obtidas através do banco de dados Schembel os inseticidas por Pichem as macromoléculas no protein da Etbank foram avaliadas quatro macromoléculas da glutationese transferase foi a triagem foi a primeira triagem realizada depois foram avaliadas do cetocorinesterase 1 de Aedes aegypti a exomerase e FKBP 12 de Aedes aegypti e a proteína de ligação oderante de Aedes aegypti a triagem doc molecular foi realizada do software Moleculo Virtual Docker os valores de energia de ligação foram considerados para análise dos resultados e foram utilizados análises de consenso maior do que 10 para a glutationese transferase a glutationese transferase como eu falei anteriormente é uma importante enzima presente para desintoxicação na literatura já é encontrada a atividade dessa enzima a alta atividade dessas enzimas em populações de mosquitos resistentes ela está relacionada no DDT ela é responsável por reações de desidrocloração que transformam esses compostos em metabólicos menos tóxicos já para os organos perforados ela é responsável pela conjugação desses com a glutationa tornando-se esses compostos mais fáceis de serem excretados os piratóides ela não atua diretamente no neles mas sim nos produtos de peroxidação lipídica induzida por esses compostos sequestrando esses produtos levando a resistência então foram encontrados 28.691 esmales de amílias que foram triadas previamente no em relação a afinidade ao sítio de ligação da glutationa S-transferase dessas amílias apenas 13 apresentaram alta energia isso é baixa afinidade de ligação a esse sítio alvo aqui a gente tem detalhado essas 13 amílias eita o PDF perdeu a resolução essas 13 amílias então foram avaliadas frente a afinidade dessas três enzimas importantes para o desenvolvimento de ceticidas sendo em vermelho a acetilcolinesterase em azul FKBP e em verde a proteína de ligação do hormônio juvenil onde foram obtidos esses três clusters que demonstraram a afinidade dessas enzimas por essas três enzimas a acetilcolinesterase é uma importante enzima que está relacionada à acetilcolina que é importante na neurotransmissão no sistema nervoso e é o principal alvo dos inseticidas organofosforatos e carbamatos e apesar desses inseticidas serem muito utilizados ainda não foi encontrada a resistência relacionada nesse receptor relacionada à utilização desses inseticidas acetilcolinesterase também encontrada em mamíferos no entanto os insetos possuem um resíduo de cisteína específico que pode ser um alvo no desenvolvimento de inseticidas seletivos e seguros a isomerase FKBP possui 71% de similaridade com essa enzima em humanos que é importante por importantes como fosfatase de sódio e o sistema imunológico sendo assim ela é importante alvo no desenvolvimento de inseticidas e apesar de ter 71% de similaridade ela possui alterações nos seus resíduos que tornam capaz o desenvolvimento de inseticidas seletivos e por último foi observada também a interação dessas amidas no sentido de ligação da proteína de ligação do hormônio juvenil que essa proteína faz parte da família das proteínas de ligação alterantes que são encontradas nos tecidos quimossensoriais que são importantes para comportamento de alimentação sobrevivência e reprodução desses insetos aqui a gente tem um ranking dessas amidas e a afinidade delas sobre essas três enzimas alvos onde foi possível observar que a amida 11 e 8 foram as que apresentaram a melhor afinidade por essas três enzimas que poderiam resultar em uma possível atividade multi-alvo além dessas amidas terem sido capazes de superar a desintoxificação mediada pela gutatiana transferase os inseticidas malation temefois dit e transfutrina também foram avaliados frente às quatro enzimas e foi possível observar que eles apresentaram alta afinidade a GST na literatura já encontrado a relação dessa afinidade entre malation e temefois e a a relação entre a gutatiana transferase transfutrina está relacionada a uma resistência cruzada entre o DIT e o e o DIT e o DIT e o DIT o DIT nosso trabalho foi o primeiro que apresentou essa relação direta entre a atividade dessas enzimas e a resistência ao DIT aqui também a gente pode observar que essas amidas apresentaram baixa energia de ligação isso é alta afinidade nessas três enzimas alvos menores ainda do que os ligantes cocristalizados que seriam os ligantes endógenos dessas enzimas considerando então essa relação entre essas amidas e esses situalvos foi observado interações de hidrogênio entre as amidas 11 e 8 e o sítio das três das três enzimas aqui nessa porção são as amidas 11 aqui as amidas 8 em A e B aceticulinesterase zomerase e FKBP12 e proteína de ligação do hormônio juvenil aqui embaixo através dessas interações foi possível observar a importância do grupamento carbonila da função amida do anelpirazol e apesar dessas amidas ligarem com apenas um aminoácido presente no sítio alvo essas ligações eram mais fortes até do que a ligação entre os ligantes concristalizados o que representa uma vantagem na utilização desses compostos triagem molecular utilizando docking apresenta uma vantagem por ser um método rápido e além disso é possível triar bastante substâncias diferentes de um grupo de substâncias como as amidas que são conhecidas por terem atividade de pesticida já tem disponível na literatura também os sítio-álvulos que podem ser testados no entanto o docking ele avalia mais alterações e conformações das amidas então torna interessante a gente realizar estudo de dinâmica molecular onde são observadas alterações intra e intermoleculares onde há adorbamento de proteína dando uma informação mais precisa dessa energia de ligação também devem ser realizados estudos biológicos para avaliação da atividade desses compostos e determinar então a relação estrutura-atividade determinar as estruturas moleculares mais importantes para assim estercizar compostos de menor complexidade e obter compostos com potencial atividade de inseticida portanto a partir desse estudo foi realizada uma triagem onde apenas duas amidas demonstraram ser capazes de contornar a desintoxicação mediada pela mutuatina transferase e ainda apresentar alta afinidade a outros três altos importantes no desenvolvimento como aceticulinesterase e a isomerase e a FKBP e a proteína de ligação hormônio-juvenil o doc molecular nos permitiu realizar esse estudo que representa uma vontade para você ter um estudo rápido e também os próximos passos de estudo incluem a realização de dinâmica molecular para entender melhor sobre essas energias de ligação e como é essa força de ligação avaliação biológica da atividade das suas amidas em relação à estrutura de atividade e então obter composto com potencial atividade inseticida esse trabalho está na fase final de revisão para uma publicação numa revista com qualis A2 e fator de paco 3.402 então eu vou para o último capítulo da minha dissertação que está relacionada à síntese de composto binitrílico com atividade lavecida em Aedes aegypti compostos binitrílicos são conhecidos por apresentarem ampla atividade biológica um exemplo desses compostos são os compostos pirimidínicos que apresentam atividade antimicrobiana antirretroviral leishmanicida anti-inflamatória e inseticida esses compostos podem ser esses compostos pirimidínicos podem ser obtidos através de reação de condensação de no evaneu que isso que podem ocorrer através da condensação de bisnitrilas com arilamidinas com as benzamidinas então para a obtenção desse composto binitrílico é importante ter primeiramente os compostos intermediários como os compostos bisnitrílicos que também podem ser obtidos através desse tipo de reação sendo assim o objetivo desse trabalho foi obter um composto intermediário bisnitrílico avaliar a atividade desse composto sobre larvas de Aedes aegypti para então ele ser utilizado como intermediário na síntese de compostos pirimidínicos aqui a gente tem o nosso esquema reacional para a obtenção desse composto bisnitrílico essa reação é uma reação de condensação de inóvel onde foi realizado em meio básico essa reação caracterizada pela formação de uma ligação C dupla C e como a gente condensante foi usada para peridir desculpa gente quando botou o pdf não foi a foto mas a reação foi realizada utilizando quantidades equimolares entre o adeído transpematoximaldeído e malonitrila que foram adicionados no balão e solubilizados em metanol foram adicionadas então 10 gotas de piperidina o meio racional foi submetido a agitação constante e a reação foi realizada em temperatura ambiente após confirmada a formação do produto através de cromatografia em camada delgada esse produto foi filtrado utilizando o funil de Bustner e o precipitado contido no funil apresentou grau de pureza em CCD então assim foi submetido as análises de insinência magnética nuclear e o PLCMSMS a análise do PLCMS foi possível observar a presença de um pico majoritário com razão massa carga de 211,0853 compatível com o adulto protonado C13 H11 NO2 com erro de 8,7 ppm juntamente com as análises de ressonância magnética no PA foi possível realizar a elucidação estrutural do composto bisnitrílico comparada com a literatura esse composto então teve a sua atividade avaliada em larvas L3 onde foi observada atividade inédita nesse composto e uma atividade mais tardinha onde foi observada alta mortalidade em 48, 72 horas esse composto é um composto comercial no entanto a síntese torna-se vantajosa considerando a facilidade da obtenção do composto e a disponibilidade dos materiais e reagentes necessários os próximos passos do estudo então envolvem a síntese de compostos perimidínicos e a avaliação desses sobre larvas diários egípcios portanto a partir desse trabalho foi possível sintetizar o composto intermediário foi estabelecido o controle de reação onde foi observado que a reação é completa entre 1 e 2 horas a reação escalonada permitiu 63% de rendimento e ainda foi observada atividade de larvicida inédita para esse composto que será utilizado então para a obtenção de compostos com importantes atividades biológicas como os compostos perimidínicos sendo assim o meu trabalho utilizou 3 técnicas de 3 3 áreas diferentes para a obtenção de compostos que podem ser usados como estratégias no combate do vetor o primeiro capítulo eu utilizei então compostos naturais onde foi possível realizar o estudo que o miométrico dos estradas de anona para as fora que juntamente com o isolamento biogueado confirmaram que as compostas responsáveis pelas atividades de extrato são as cetogeninas e também a segunda parte desse trabalho utilizou o extrato exânico de estiloperomático onde foi possível isolar o composto zozoico e o espatulenol o composto zozoico apresentou atividade toxicológica tóxica em zebrafish e a atividade lavicida em lábios L3 exegite na segunda fase do trabalho o segundo capítulo foi realizado doc molecular onde duas amidas então foram obtidas e apresentaram alta afinidade a três enzimas importantes no desenvolvimento de inseticidas e finalmente no capítulo 3 foi obtido um composto bisnitrílico que é um composto intermediário que apresentou atividade lavicida inédita é isso eu queria agradecer mas vou deixar para agradecer o resto no final da discussão para eu não chorar e tal desculpa só um minuto qual das amidas ah tá eu vou só botar esses slides aqui eu vou projetar ele de forma diferente vou tentar compartilhar a tela para ver se eles aparecem de uma forma que não desconfigure só que eu não vou ver vocês então alguém me avisa se deu certo tá aparecendo? amiga tá aparecendo? tá obrigada desculpa gente vou passar aqui aqui é só para a gente ver direitinho as amidas que desconfigurou não apresentei essas foram as amidas que foram capazes de superar o mecanismo de desintoxicação pela tachina transferase e aqui eu vou apresentar o mecanismo de reação eu sei tô tentando passar travou deu anterior sim aqui a gente teve aqui foi como foi realizada a reação quantidades equimolares em ponto de aldeído transpirmetoxinamaldeído hidacloroetril foram adicionadas no balão solubilizados em metanol 10 gotas de piperidina foram adicionadas a reação foi realizada em temperatura ambiente com agitador magnético após 1 a 2 horas de reação foi constatada a formação do produto através de placas de cromatografia em camada delgada sendo assim o meio racional foi submetido a filtração em funil de Bushner onde esse precipitado apresentou pureza em cromatografia em camada delgada sendo assim foi submetido as análises de reação de sombrança magnética no QA e o PLCM e SMS é isso gente desculpa eu não tinha visto quando formava PDF perdi a configuração eu queria agradecer a banca por todo o apoio e por estar aqui presente avaliando o meu trabalho e depois eu agradeço todo mundo porque senão eu vou chorar peraí prof você está sem áudio tá bom Sofia obrigada eu também quero agradecer a banca eu nem apresentei os professores estava esperando o Ciro que bom ver você aí Ciro internet está boa agora então gente o professor Leandro ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte eu conheço o Leandro já há algum tempo né Leandro ele é farmacêutico também é da turma de Ribeirão Preto deve conhecer o João Paulo JP aí o Jotinha nosso braço direita e esquerda vocês são da mesma época eu acho né então o João o Daniel também que eu vi aqui o Daniel Demarque pois é só gente boa dá pesada essa turma todo mundo todo mundo ajudou a Sofia aqui Leandro vários professores aí tem o professor Sebastião também depois nós vamos pedir o professor Sebastião para falar um pouquinho então o Ciro se você concordar vamos deixar o Leandro fazer a aguição primeiro porque ele veio de mais longe apesar do Ciro hoje está longe você está indo eu estou em Natal também eu vim aqui resolver umas coisas da família do meu pai que é daqui graças a Deus está tudo bem mas por favor tá bom o Ciro é de casa ele está em Natal mas ele é professor da UNB então vamos Leandro você é da área também pode caprichar aí na Sofia tá bom obrigado Laila muito obrigado pelo convite a você ao programa de pós-graduação também e realmente é um grande prazer participar dessa banca porque a Laila realmente eu conheço há algum tempo a gente já está realizando alguns trabalhos em conjunto há algum tempo também e de verdade eu estou muito contente com esse convite para a possibilidade de participar dessa banca espero contribuir bastante aqui ainda para o trabalho da Sofia com a arguição com algumas sugestões com algumas coisas que eu observei na apresentação no texto esclarecendo alguns pontos eu queria mandar aproveitar então o começo mandar um abraço para o João Paulo para o Daniel que eu conheço eu não conheço a Patrícia que você comentou Laila mas também é um prazer conhecê-la o Ciro eu não sei se está aqui mas é um prazer conhecê-lo e é bom saber que ele está aqui perto então eu entendo os problemas de internet então também hoje está relativamente estável a minha internet então estou até contente aqui que está dando para participar bem tranquilo aqui da banca nessa questão do remoto é sempre uma surpresa então eu queria até aproveitar essa fala inicial para perguntar para a Sofia uma coisa que acho que é importante a gente ver a gente está comentando aqui das dificuldades e eu quero entender um pouco mais do seu trabalho Sofia entender como que foi para você trabalhar nessa época de pandemia porque a gente sabe que não foi fácil para ninguém e aí eu quero entender como que você resolveu trabalhar porque pelo seu trabalho você trouxe em três capítulos três áreas completamente diferentes e eu quero saber como que foi para você trabalhar nessas três áreas diferentes como que foi executar isso nesse período também como que você foi fazendo isso ao longo desse tempo Oi professor obrigada por estar aqui é assim foi bem complicado sim são três temas né distintos mas que tem um objetivo em comum né nessa época de pandemia eu acabei focando mais na parte da escrita dos artigos né da revisão bibliográfica e também realizei mais a parte da síntese o trabalho de docking a gente realiza em parceria com a universidade de Pernambuco então eu participei mais da questão da escrita do artigo nesse período deu para responder direitinho? deu sim eu estava imaginando porque realmente fazer a parte de isolamento fazer coluna ficar muito tempo no laboratório nessa época é complicado e é difícil a gente conseguir se manter né executando várias tarefas por um tempo prolongado no laboratório então eu estava querendo entender inclusive para conseguir entender porque que você tem os três capítulos no seu trabalho e como que você foi executando isso ao longo desse período do seu mestrado né e aí vem uma coisa também já que você apresentou três capítulos diferentes que é o grande desafio de você escrever sobre três assuntos e conseguir fazer um texto que você consiga amarrar todos eles juntos ali né e assim você precisa ter uma parte inicial que talvez introduza esses capítulos amarrando eles para apresentar eles e depois uma parte final também para você estar concluindo sobre todo o seu trabalho né e aí eu acho que é um grande desafio dá para perceber que é um grande desafio realmente você conseguir contextualizar isso e o primeiro assunto assim que eu queria conversar com você é sobre o seu resumo eu fui ler o seu resumo eu vi que você trouxe todos os seus tópicos mas eu fiquei me coçando um pouquinho com algumas coisas por exemplo quem está acostumado a ler resumo de trabalho a gente vê a questão de apresentação de resultado e de conclusão ali no seu resumo né geralmente nos resumos a gente vê isso mas no seu trabalho você não trouxe nada disso você comentou bem por cima e eu fiquei com aquela sensação de o que a Sofia está querendo ela está escondendo o jogo aí nessa história ela vai ter que me fazer ler o texto inteiro para conseguir entender o que ela está querendo abordar e quando ela vai abordar isso eu sei que pode ser estratégia ou não mas não sei eu senti um pouquinho falta mesmo assim e fica uma sugestão para você refletir e ver se não é bom você trazer pelo menos mais alguns aspectos ali no seu resumo porque o resumo é a apresentação do seu trabalho então é onde a gente vai ler o assunto ver o título vai ver o assunto e geralmente é onde você vai tentar prender o leitor logo de primeira você vai convencer a pessoa a ler o resto do seu trabalho então eu senti um pouquinho falta disso então fica uma primeira sugestão para você certo refletir um pouquinho a respeito dessa parte então não sei se você quiser me interromper comentar também alguma coisa sobre como foi a execução eu tenho que fazer ele mais fechadinho mesmo porque como eram assuntos muito diferentes e tinham bastante resultados em cada um desses eu fiquei com medo de ter um resumo muito extenso eu quis condensar muito sabe até porque o programa tem um limite de número de palavras e tudo mas aceito com certeza e vou tentar de forma sucinta botar mais um pouco dos resultados então que eu tive em cada processo né do trabalho em cada capítulo não eu entendo e aí eu também fiquei intrigado porque você economizou um pouquinho no resumo ali para aprender o seu leitor mas nas palavras chaves você trouxe várias ali né então economizou de um lado e trouxe em outro então ficou naquele meio contraponto entendeu então só dá uma equilibradinha ali um pouquinho eu acho que já já melhora um pouquinho ali a questão do seu resumo tá com relação às observações assim de texto tem uma coisinha ou outra que eu fui marcando tá que aí depois eu vou enviar para você para você dar uma olhada e conferir um pouquinho a questão mas eu não encontrei nada assim muito muito marcante ou coisas assim para a gente chamar atenção ou que precise de comentários muito muito extensivos o que eu quero agora é ir comentando com você e perguntando fazendo algumas perguntas pontuais sobre o seu texto mesmo ou sobre algumas coisas que eu fiquei curioso quando eu fui lendo do seu texto lá na página 32 33 do seu PDF 32 do seu trabalho eu vi que você comentou que na verdade eu sei que é o projeto da professora Layla da Arbovirose tá buscando diversos compostos diversos extratos com atividade contra o Aedes aegypti certo e contra esses vetores de de doenças virais transmitidas por esses insetos né e me chamou atenção a estratoteca certo e uma coisa que eu fiquei curioso e que eu senti um pouquinho de falta no seu trabalho me gerou um pouquinho de dúvida é o seguinte pelo que entendi aí na ONB a professora Layla tem uma estratoteca muito rica certo com mais de 900 extratos de diferentes espécies e assim por diante uma coisa que eu vi no seu trabalho e eu assim eu vi que você selecionou alguns extratos de algumas espécies mas pra mim surgiu assim um pouco de dúvida com relação por exemplo quando você vai comentar fazer a comparação com com seus extratos com seus compostos e assim por diante você não comenta muito sobre os solventes que foram utilizados para a obtenção desses extratos e eu acho que isso é uma coisa importante né porque a gente fala que tem atividade antiparasitária nos extratos mas qual tipo de extrato porque a gente sabe que dependendo do tipo de extrato a gente vai estar direcionando ali o tipo de metabólico secundário que você vai estar relacionada ali a presença desses metabólicos secundários ou especiais né então alterando a nomenclatura dos metabólicos secundários e eu senti falta de você comentar sobre sobre o solvente dos extratos e aí eu fico com uma pergunta para você todas essas atividades que você foi relatando nessa página para essas espécies para esses extratos e assim por diante foram relatados para quais solventes são os mesmos solventes que você verificou e foi avaliar ali no seu trabalho depois foi extrato hexânico foi extrato retanônico quais seriam esses sobrantes Professor muito boa pergunta eu realmente não fiz essa associação mas assim o que eu sei é em relação ao tipo de teste que a gente faz a gente já observou que os extratos mais apolares apresentam maior compostos com mais atividades em larvas tanto que os dois extratos que eu utilizei para isolamento bioguiado foram extratos hexânicos e agora essa relação eu realmente não vi mas eu sei que tem relação também com os compostos que vão ser isolados em relação a polaridade e a capacidade desse líquido extrator conseguir realizar esse isolamento mas é uma boa pergunta mesmo eu não fiz essa relação entre os extratos que a gente tem e as atividades biológicas comparadas com o que eu usei né eu acho que seria interessante enriqueceria também o seu trabalho principalmente se você conseguisse verificar que que está um pouco consistente relacionado com o que você está investigando né então eu acho que seria uma informação interessante para até trazer aqui eu posso falar Leandro pode a vontade Sofia é só você você olhar na sua tabela que você apresentou os extratos que foram ativos você apresentou extratos dessa estratoteca ela olhou os extratos que foram ativos em leishmania em tripanossoma em plasmódio você vai ver todos são hexânicos ou mais apolares eu sempre falo não mata parasito nem célula de câncer com agulha com açúcar a maioria são extratos apolares pelo menos nos parasitas em células de câncer em outros testes às vezes dava sei lá inibidores de alfamilagem de insetos que são pragas agrícolas podia ter extratos mais etanólicos mais pares se não a maioria são extratos apolares ela sabe isso sim eu perguntei porque eu não vi ali explícito e achei interessante era bom às vezes trazer essa informação porque surge a curiosidade né pra quem tá lendo também o trabalho é importante e eu concordo com a professora Laila né muitas vezes a gente vai ver a questão da atividade da substância não vai ser nem muito polar nem também muito apolar né e aí traz aquela parte do desafio depois da gente inclusive trabalhar com uma parte de formulação de várias outras coisas pra conseguir diabilizar realmente a utilização dessas substâncias porque a gente sabe que a gente precisa ter absorção a gente precisa ter vários outros tipos de características pra conseguir fazer com que a substância chegue no local de ação né então traz esse desafio pra gente também na parte das ciências farmacêuticas né deixa eu fazer uma outra pergunta com relação a uma frase que você colocou aqui no seu trabalho que eu achei interessante talvez pra gente fazer uma discussãozinha aqui tá na página 37 do seu trabalho 38 do pdf último parágrafo em que você vai tentar vender ali um dos objetivos do seu trabalho que foi fazer o isolamento guiado né da substância e aí nesse último parágrafo eu vejo que você fala que considerando a ampla atividade desses extratos e a pena e que apenas os extratos brutos foram avaliados isolamento de composto ou compostos é fundamental para determinar os ativos e assim desenvolver protótipos de produtos seguros e eficazes você realmente concorda 100% com essa frase como ela tá não é assim eu acho que é importante a gente saber o que tem ali dentro daquele extrato para saber o que que tá usando para controle porque dentro de um extrato a gente tem diversas substâncias podem ter substâncias com atividade seletiva com atividade não seletiva como eu também obtive uma atividade tóxica então para a gente ter certeza de que esse extrato eu posso usar porque não tem os compostos ali presentes não vão ser tóxicos para organismos não alvos então eu acho muito importante a gente saber o que tem ali dentro e definir também o que é o responsável por essa atividade né porque você pode ter vários outros compostos que não tem nada a ver ou então também você pode encontrar o extrato pode ser mais ativo por sinergismo de compostos mas eu acho que é sim importante a gente saber o que tem ali dentro para conseguir falar qual uso né vai ter esse extrato ou não eu não sei se eu vou responder direito o que você perguntou é importante por causa de controle de qualidade você precisa definir um marcador para a espécie é importante para você verificar realmente se a substância é ativa ou não mas não sei a questão de você falar que é fundamental isolamento é fundamental para determinar os ativos e desenvolver protótipos de produtos seguros e eficazes eu não sei se está muito forte essa frase não porque por exemplo se fosse fundamental você isolar a substância para conseguir definir um protótipo seguro e eficaz você trabalharia então teoricamente seria muito mais fácil muito mais seguro você trabalhar com uma substância isolada com anopático do que eventualmente você trabalhar com fitoterápico por exemplo e aí você não teria comercialização por exemplo de fitoterápicos porque você está trabalhando ali com extrato com uma tintura com algum produto de origem vegetal que veio ali certo você tem esses outros produtos e você não tem uma substância em si isolada então eu não sei se essa frase você não poderia modificar um pouquinho certo ela para não deixar assim talvez com essa cara de que você só teria um produto seguro e eficaz se você tivesse o isolamento das substâncias pelo menos foi isso que eu consegui interpretar dessa frase do jeito que você deixou ela aqui escrita certo então talvez não do isolamento mas assim do conhecimento químico da atividade daquela substância é assim você até falar e comentar que é importante o isolamento para você conseguir caracterizar substâncias que estão presentes para definir marcadores importantes para controle de qualidade para controle ali da espécie do extrato que você pode estar comercializando etc talvez fosse interessante mas não atrelar esse isolamento tornar ele fundamental para você garantir que você tenha um produto aí eficaz e seguro porque para você ter um produto eficaz e seguro você não depende do isolamento basicamente você depende dos outros ensaios dos outros testes aí você vai fazer fazer o teste de toxicidade você vai fazer teste em vitro você vai fazer teste em vivo para verificar eficácia o mecanismo de ação você vai fazer todos os outros ensaios certo então é mais complexo tem mais fatores ali certo envolvidos e aí talvez a gente tenha que fazer às vezes alguns pequenos ajustes e eu marquei alguns pontos assim para a gente fazer uma discussãozinha sobre sobre essa questão de frase como está escrito é que nem por exemplo a questão uma coisa que é comum acho que a Laila não foi da banca do Watson eu convidei a Lorena para a banca do Watson e é uma coisa que às vezes a gente acaba vendo no texto etc tinha no dele também que a questão estava um pouquinho antes no texto a questão dos insetos resistentes que independente como a gente escreve a gente fala que levou o desenvolvimento de resistência que a gente está criando resistência etc então na realidade a gente tem que ter às vezes um pouquinho de cuidado porque na realidade você não criou resistência você selecionou os mosquitos resistentes então tem coisinhas pequenas assim tal que eu fui pontuando também mas eu resolvi chamar atenção nessa frase do do isolamento porque eu achei interessante a gente trazer essa discussão aqui para para a banca certo certo obrigada aí eu tenho uma pergunta para você e aí eu vou fazer alguns comentários mais gerais Laila nem me falou meu tempo eu estou falando aqui eu estou um pouquinho perdido mas deixa eu vou fazer algumas perguntas aqui para você agora da parte de metodologia porque o que que eu senti depois eu vi a sua apresentação e entendi melhor confirmou aquilo que eu estava supondo mesmo que os seus trabalhos já ou foram publicados ou estão escritos para publicação não são pelo que entendi é basicamente isso a primeira parte do trabalho já foi publicado que seria referente ao capítulo 1 e dos outros capítulos estão montados mais ali direcionados à parte da publicação estou certo? só na verdade nos outros capítulos é só no capítulo 2 que a gente está no processo final de revisão do texto do artigo certo por que que eu estou falando isso? porque a sua metodologia está com muito cara de artigo então foge um pouquinho daquela questão de dissertação e o seu trabalho sua discussão seus resultados também eu senti um pouquinho isso está muito com cara de artigo e aí por exemplo não sei professora lá ela está bastante mais tempo ali na na área trabalhando eu não sei eu sinto falta quando eu vou ler do trabalho às vezes de desenho de estrutura de espectro e são coisas que mesmo que se tivesse em anexo eu acho que na dissertação tinha que vir então por exemplo seus espectros de ressonância você não mostrou nenhum eu fiquei ali falando tá eu acredito na Sofia acredito na Layla mas cadê aquele espectro bonito para a gente ver como que ele foi obtido e assim por diante para a gente ver os deslocamentos ver a linha internação ver como que foi trabalhar com os espectros porque a gente sabe que às vezes principalmente quando a gente isola a substância o espectro não sai com aquela qualidade tão bonita então a gente quer ver também o desafio que foi interpretar o espectro para entender como que foi então eu senti falta por exemplo dos espectros de ressonância e com relação a parte de metodologia por exemplo deixa eu te fazer uma pergunta os parâmetros do GNPS você não colocou aqui na sua dissertação se eu quisesse replicar a sua análise olhar consultar etc ou então usar como base para eu fazer uma análise lá na plataforma verificar se seria possível se eu estou trabalhando por exemplo com a mesma espécie vou querer fazer uma análise lá também talvez fosse interessante ter as condições ali de que você utilizou os parâmetros que você utilizou no GNPS cosseno número de espectros ali para o match que você utilizou e assim por diante então isso daí eu senti falta a gente está lá na página 40 certo certo sua metodologia de de SP para fazer ali o fracionamento e assim por diante eu vi que na sua metodologia você utilizou o extrato passou solventes a fração hexânica você descartou que seria a fração de limpeza por que que você descartou essa fração hexânica você não fez nenhum tipo de análise com ela professor agora você me pegou acho que é presença de compostos bastante gordurosos assim e tendo vista também o rendimento dessas frações e são compostos apolares e a gente não estava com muito interesse em insular esses compostos assim mas será que não tinha nada ativo a gente vai ficar com a dúvida agora né é talvez fosse interessante pelo menos ver o rendimento fazer uma caracterização se só tivesse ácido graxo talvez realmente não não fosse interessante se só tivesse hidrocarboneto talvez não fosse interessante testar mas se tivesse ali algum ácido graxo diferente alguma substância diferente eu arriscaria certo então não sei me surgir essa dúvida e entender também às vezes o porquê e aí talvez se você trouxesse na sua dissertação isso lá na sua discussão no seu resultado explicasse um pouquinho talvez não ficasse essa dúvida ou pelo menos a gente entendesse porque você sabe fazer isso você pode falar que você resolveu trabalhar com essas outras frações porque elas teriam compostos com uma polaridade um pouco maior pelo menos você explicaria certo daria uma explicação do porquê você descartou então eu senti falta disso gostei que você falou de rendimento porque uma das dúvidas que eu fiquei foi o seguinte você falou do rendimento você apresentou rendimento mas quanto que você usou de material para fazer o seu fracionamento você não disse então eu sei que seu rendimento por exemplo foi 30% em uma fração 40% na outra mas quanto que isso é de massa quanto que nós estamos trabalhando né se eu quiser reproduzir por exemplo o seu trabalho como que eu vou conseguir eu não sei a escala que você está utilizando eu sei que o cartucho é pequeno ele vai ter uma certa saturação a gente geralmente 100mg é um protocolo do laboratório a gente usa 100mg do extrato por cartucho mas é realmente faltou essa informação e aí está a mesma coisa depois para as outras frações quando você foi seguindo o processo de isolamento em vários locais você não colocou então na página 43 do seu trabalho 44 que você vai falar de fracionamento você também não coloca quantas frações foram coletadas nesse caso você não coloca quanto foi usado de extrato quanto foi usado da fração B que é de acetate de etila na hora da ressonância você não colocou solvente condição de análise né espectrometria de massas você falou que fez mas qual a condição é a mesma das outras metodologias não é você fez algum tipo de variação é que desculpa interromper é que ficou separado mas foi clorofame deteriorado é que está lá no tópico de massa e de ocitação estrutural aí não sei se eu botasse lá em cima ficaria melhor né ou você cita né fala que as condições estão mais ali na frente estaria no capítulo tal então pelo menos a gente teria certeza então eu fui sentindo um pouquinho de falta dessas coisas se está no artigo lógico está na sequência ali você sabe qual que vai ser e assim por diante por isso que eu fui lendo o trabalho eu fui falando não isso daqui está com cara de artigo está na sequência parte provavelmente essa daqui mas na dissertação como é um documento que vai ficar para o pessoal do laboratório o pessoal vai estar usando como referência para utilizar muitas das vezes a pessoa não vai direto no artigo né ela vai citar o artigo quando for escrever o artigo dela mas no dia a dia no laboratório você vai utilizar o que está mais ali à mão e geralmente a dissertação a tese e assim por diante né então talvez fosse importante ter essas informações né deixa eu ver o que mais eu marquei aqui tá dessa parte de metodologia inicial de isolamento etc é isso agora eu tenho uma pergunta para você do seu ensaio de zebrafish porque nós estamos realizando também nós estamos com algumas dificuldades eu tenho curiosidade agora vamos ver se você me ajuda aqui tá bom você usou do MSO como solvente e usou ele como controle não foi? foi não foi tóxico? não a gente usa em todas as amostras aqui eu acho que a concentração é muito baixa né para ser tóxico também que a gente usou para o teste na verdade esse teste é feito em outro departamento né a gente envia as amostras e eles fazem os testes baseados nos valores que a gente teve do LC50 entendi e você conseguiu solubilizar sua substância nessa quantidade de MSO e depois colocar em meio aquoso e não ter problema? eu estou perguntando na parte prática mesmo porque é um desafio que a gente teve aqui que a gente fez isso usou de MSO colocou ali para fazer experimentos simplesmente a substância precipitou e aí a gente aumentou um pouquinho a quantidade de MSO já foi tóxico e aí a gente ficou naquela questão de como fazer o teste se o solvente que geralmente usa um certo percentual já não está podendo usar tem que aumentar um pouquinho e aí começa a ter problema a gente usou altas concentrações também testadas eu acho que talvez isso tenha auxiliado na nossa solubilização que utilizou fez uma concentração alta e usou um volume bem pequeno pipetado assim em solubilização com meio acoso né eu acho que não sei se te responde porque realmente essa parte do teste a gente é um outro laboratório que faz para a gente a gente só manda a nossa amostra e os valores fiz de do LC50 entendi entendi tá certo bom deixa eu ir para a parte de resultados então adiantar um pouquinho aqui desse seu primeiro capítulo deixa eu fazer aqui algumas perguntas para você dessa parte aqui da apresentação dos seus resultados achei bonito os seus cromatogramas achei interessante a estratégia que vocês usaram realmente um artigo muito bom interessante com a definição do protocolo aí eu tenho uma pergunta aqui curiosidade mesmo com relação por exemplo organização desses cromatogramas na sua figura 6 por que você não colocou eles em sequência tudo bem que você separou entre os ativos inativos certo mas entre os ativos inativos por que você não colocou na sequência eles eu quis mostrar bem separadinho mesmo entre os ativos inativos assim foi questão só para ficar bonitinho mesmo a diferenciação entre as cores entre os ativos e os inativos não isso tudo bem mas por exemplo entre os os vermelhos que são os ativos por que você não colocou 37 38 41 42 porque como são frações teoricamente ficaria mais fácil a gente comparar não é se tem os compostos que estão saindo numa mesma fração se aí já parou de sair aquela substância ou não etc eu fiquei com essa curiosidade para entender acho que foi só uma questão mesmo de falta de atenção na edição desses cromatogramas acho que foi mais por conta disso e também porque acho que é mais isso mesmo e de uma forma que desse para ver melhor a semelhança entre eles também talvez se ficasse disperso não conseguiria ver tão bem e diz uma coisa o que são essas linhas pontilhadas está relacionado a porção é o tempo de retenção destacado que mostra a semelhança entre os que algumas diferenças entre as frações ativas e inativas eu não exemplifiquei no 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 texto estava escrito que era de 29 a 32 isso do lado esquerdo até consegui visualizar que estava mais ou menos marcado ali nesse tempo mas no da direita na verdade ele quer mostrar o contrário que existem vários compostos semelhantes tanto nas frações ativas e inativas nesse maior nesse intervalo maior entendeu mostrando que a dificuldade então da comparação com a matografia entre as amostras ativas e inativas entendi tá eu acho que você podia deixar isso daí um pouquinho mais claro porque não ficou muito claro para mim no texto e principalmente na legenda da figura isso é uma coisa que eu ia comentar com você por mais óbvio que algumas informações pareçam para quem está escrevendo etc quando a gente vai escrevendo as coisas vão aparecendo ali às vezes meio óbvias meio entendíveis mas as figuras tudo no seu texto tem que ficar o mais claro possível para não deixar dúvida para o leitor até porque às vezes você vai encontrar alguém de outra área além do seu trabalho né então nessa figura por exemplo eu vi essas linhas tracejadas que não tinham na legenda e na figura por exemplo de atividade lá embaixo que você vai apresentar os seus gráficos você tem uma barra de erro e você não explica o que tem na barra de erro se é desvio padrão se é coeficiente de variância o que você está utilizando como barra de erro então tudo isso tem que estar de informação na legenda acabou com relação aos seus agrupamentos agora análise de PCA de HCA figura 7 eu vi no seu trabalho que você fez o agrupamento baseado nos espectros de MS1 certo certo então você vai ter uma certa limitação que é não ter a questão dos fragmentos para confirmar se realmente as substâncias os íons que você está utilizando como referência são realmente a mesma substância porque você não tem os fragmentos então isso daí seria uma coisa tudo bem mas o que me deixou em dúvida é se para fazer esse agrupamento como que ele foi feito na realidade você utilizou todos os íons que estão no seu cromatograma e para um determinado pico se você utilizou todos os íons ou se você selecionou os íons mais intensos ou então se você selecionou dois, três íons que estavam presentes isso daí para mim não ficou claro e eu queria que você me explicasse um pouquinho mais para entender melhor como que você fez esses agrupamentos eu fui os íons mais intensos mesmo tanto por conta da dificuldade do cromatograma que tinha bastante similaridade entre os amostros ativos e inativas então eu peguei os mais intensos e utilizei para realizar essas análises foi isso entendi e diz uma coisa para mim esse software que você utilizou para fazer o o a outra análise o só um pouquinho a a multivariada que você apresentou na figura 8 supervisionada esse software é pago não é pago como que a gente consegue acessar ele só voltando foi os 15 mais intensos que eu usei mesmo naquela de cima foram 15 que eu não lembrava quantos tinham sido eu confesso que eu não sei se esse software é pago ou não o que a gente fez em colaboração o resultado mas não é o Metabolines que você está falando isso isso mesmo ah tá eu acredito que seja gratuito para a realização de tantas tantas análises na internet eu acredito que seja um software gratuito é acho que é isso certo é é nessa parte aqui para a gente estar indo já para a parte final deixa eu te fazer uma só algumas colocações assim tipo por exemplo falta dos cromatogramas também conforme você foi fazendo o fracionamento e isolamento eu acho que você poderia colocar para ir mostrando para a gente que você está realmente purificando teve uma hora que você falou que não fez o isolamento que você tinha as frações mas que estava muito complexa essas frações para fazer isolamento então talvez fosse importante a gente visualizar isso certo para realmente ver a complexidade da amostra é sentir falta da estrutura das acetogeninas né mesmo que você não tivesse a a estrutura de cada uma uma delas pelo menos colocasse uma estrutura base de como seria a estrutura de uma acetogenina para você conseguir que o leitor conseguisse visualizar como que seria lembrando nem todo mundo é da área nem todo mundo vai saber como que é uma acetogenina né então seria interessante a gente ter isso uma outra pergunta sabendo a limitação do seu cartucho SPE eu vi por exemplo que o seu próximo extrato que você trabalhou nesse fracionamento bioguiado você utilizou um grama e meio seria importante você falar quantas vezes você repetir o processo para conseguir fazer o fracionamento desse um grama e meio já estou falando do extrato exânico da xilopa aromática isso da outra espécie da aromática eu usei dez cartuchos dez ou mais cartuchos eu usei vários cartuchos depois reuni as prefações né que da mesmo sistema eloente entendi eu senti falta dessas informações pequenininhas certo eu fui marcando ao longo do texto eu fui falando tá eu tô achando interessante achei bem interessante o estudo tal mas não sei será que eu vou ter que esperar o artigo ou então eu vou ter que ir lá no artigo ver etc e se não tiver também então eu acho que seria legal você por aqui uma coisa que eu queria te perguntar o espatulenol você isolou da mesma fração que continha o outro ou não como que surgiu o espatulenol aí pra você no seu processo de isolamento quando eu isolei o o de terpeno eu queria quantidades maiores porque a gente viu uma atividade boa nele e eu queria fazer o Lc50 e dar continuidade aos testes biológicos né pra ver se ele ia ser utilizado ou não e quando eu refiz esse processo acabou que a gente acabou fazendo com uma maior cautela e aí eu obtive o espatulenol numa fração anterior a esse foi assim foi obtido também na última coluna antissílica né e aí foi tipo assim na desculpa na fração anterior eu consegui isolar espatulenol e aí na seguinte eu isolei o de terpeno foi assim que a gente conseguiu foi graças ao escalonamento certo e diz uma outra coisa fechando essa parte eu vi que você comentou sobre os resultados de atividade etc falou do problema de segurança na utilização do de terpeno e aí você fez uma proposta de semissíntese de onde surgiu essa proposta de semissíntese vocês já fizeram não fizeram de onde veio essa ideia por que que você fechou esse seu capítulo com a semissíntese com a proposta assim a ideia surgiu também que o professor Sebastião que é o quinecossintético chegou no laboratório e eu tinha muita quantidade desse composto assim juntando tudo eu consegui quase 700 miligramas e a gente não queria deixar esse composto parado assim como ele tinha sido tóxico e aí o professor olhou a estrutura química e falou olha aqui tem esse grupamento coboxila a gente pode fazer mudanças estruturais para conseguir diferentes compostos derivados desse que podem então ter atividade e aí ele propôs esse mecanismo tendo em vista que as amidas tem bastante atividade de pesticidas relatadas e a gente até tentou realizar a síntese mas a gente não estabeleceu ainda o controle então a gente ainda está nesse processo de conseguir realizar essa síntese é isso entendi então não foi feito ainda você não conseguiu fazer a semisíntese não testou para verificar se realmente diminuiu a toxicidade não a gente essa parte ainda não a gente não conseguiu chegar nela tá seriam então desdobramentos do seu trabalho isso seriam as perspectivas né do que fazer já que eu consegui tanta quantidade desse composto e ele apresentou essa atividade tóxica entendi então acho que seria importante deixar bem claro que seria uma questão de perspectiva mesmo né de eventuais desdobramentos e você dá uma reforçada disso ali na sua conclusão então final do trabalho certo de falar que seriam olha eu sei que meu estudo fez isso 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 para essa parte para esse capítulo 1 a gente ter sua atividade conseguir isolar substâncias montou um protocolo né de fazer isolamento bioguizado tal não sei o que e além disso esse estudo contribuiu para isso mas também existem novas perspectivas como por exemplo trabalhar com semesíntese dos compostos isolados aplicar esse protocolo em outras espécies então trazer coisas que você pode fazer visualizar eventualmente de algum desdobramento além de outros estudos que eventualmente as pessoas que leiam o seu trabalho vão estar pensando e vão estar querendo trabalhar né tá bom é porque eu tinha deixado isso claro mas é porque eu estou tão acostumada né que a gente acha que já deixa isso claro certo estou lendo aqui as minhas anotações certo deixa eu fazer uma pergunta o resto eu já fui comentando com você aos poucos deixa eu fazer duas perguntas assim eu já vou fechar a minha parte a minha contribuição aqui que eu estou interessado aqui em dois aspectos primeiro trabalhando você é farmacêutica não é? certo trabalhando em diferentes áreas que nem você trabalhou num trabalho em diversas áreas que demandam diversas expertise certo e vão treinando diversas habilidades qual dessas áreas você sentiu assim se sentiu mais confortável mais tranquila para trabalhar qual foi o maior desafio que você encontrou na realização do seu trabalho o que eu mais gostei que eu me descobri foi na área de produtos naturais eu gosto muito da bancada do isolamento bioguiado do teste biológico eu amei fazer essa parte foi a parte mais que eu tinha mais motivação assim mais legal que foi onde eu também percebi nossa eu quero fazer isso e a parte mais desafiadora para mim com certeza foi a parte da síntese porque eu não tinha contato nunca tinha tido contato com isso e também na minha graduação não tive tanta aula sobre como fazer uma síntese e tudo mas graças a Deus eu tive e graças ao professor Sebastião ele me ajudou em tudo me explicou tudo direitinho mas isso para mim ainda é um desafio assim para mim entender agora a parte de isolamento bioguiado a gente tem a professora lá ela foi minha professora da graduação então essa parte a gente aprende bastante farmacoclinosia e eu já achava muito interessante ver aquilo na prática assim é muito bom entendi nessa parte da da síntese eu só fiquei com uma curiosidade a mais deixa eu fazer a pergunta assim só para tirar a dúvida seu produto que você sintetizou você chegou a fazer recristalização ou você não recristalizou ele porque geralmente quando a gente sintetiza precipita ele geralmente a gente faz uma recristalização para tirar algum contaminante algum resíduo que possa ter sobrado ali durante o processo de cristalização eu fiz algumas vezes é porque na verdade essa síntese eu fiz ela várias vezes não foi uma única vez até eu ter o controle reacional e antes de eu ter esse controle reacional precisei fazer recristalização utilizei metanol baixa temperatura para isso só que depois que eu estabeleci o controle da minha reação que eu estabeleci pelo tempo da reação eu não tive essa necessidade eu achei que estava uma pureza assim considerável pela ressonância magnética que a gente viu e pelo massas também eu não sei se isso te respondeu mas eu fiz algumas vezes sim mas foi foi exatamente quando eu tive a dificuldade de obter ele depois que eu tive esse controle foi foi coisa rápida e fácil assim e isso foi um dos desafios do trabalho também conseguir ter esse controle da reação repetir várias vezes e conseguir fazer ela dar certo sentir falta das fotos bonitas que você colocou na sua apresentação do produto cristalizado bonitinho que nem eu falei eu não sei eu gosto muito de ver fotos de ver estrutura de ver cromatograma não sei eu acho que seria interessante ter esse tipo de informação também e deixar mais rico o seu trabalho certo então a sugestão eu não sabia que você tinha essas fotos e a última pergunta para fazer para você é dando certo seu mestrado você pretende ir para o doutorado o que você pretende fazer eu descobri essa semana que deu certo eu já vou fazer o doutorado também continuando sendo orientada pela professora Laila vou fazer na pós de ciências médicas mas a minha pesquisa não vai ter a parte do vetor também mas eu vou também atrás de compostos que sejam ativos em outros parasitos também tendo em vista o banco de extratos que a gente possui e aí dar continuidade a esse outro desafio da minha vida iniciar uma nova linha de pesquisa e pretendo sim continuar já está tudo certo né prof Deus quiser e é isso muito obrigada professor desculpa se eu não consegui responder tudo mas a gente está aqui para isso para aprender e melhorar tá certo eu que agradeço o convite de seu né da professora Laila e e é muito bom mesmo estou muito feliz de estar participando da banca certo então agradeço a oportunidade e retorno a palavra a professora Laila certo a prof está sem áudio prof você está sem áudio pronto obrigada Leandro foi ótimo anotei tudo ainda bem que você vigiou tanto de coisa que falta Sofia é fotógrafa número um do laboratório foi na correria aí a gente nem pôs foto não pôs nada mas nós vamos arrumar tudo direitinho viu Sofia o trabalho fica completo o Leandro pensou muito bem tem que deixar um negócio completo para o leitor achar tudo num lugar só ter cara de dissertação isso vai ser bom para você também ter um documento bom né completo depois no final a gente vai abrir a palavra para o Daniel para o João e eles respondem um bocado de coisa viu Leandro Sofia é filha de vários pais e várias mães ai ai vamos então muito obrigado Leandro foi excelente estou muito feliz também de você estar aqui eu que agradeço Leandro e vamos tentar fazer um convite mais presencial né vamos ver eu combinei com você até ia conversar depois né a gente está um pouco parado mas a gente ainda tem o Adson começando o doutorado com as coisas dele a gente tem várias coisas ainda para conversar e para trabalhar junto e para a gente estar vendo e a gente quer ver se se dá certo de mais para frente estar tentando ver assim né de maneira presencial esse encontro né esse contato mais próximo né está chegando então exatamente de esperança né isso aí vocês entenderam que o Leandro é professor do Adson minha gente entenderam né tá tá bom pode mandar o Adson de volta a gente adorou ele é o Adson foi querido de todo mundo todo mundo gostou dele ele inventou foi moda no laboratório lá ensinando fazer as coisas de formulação não sei o que o Leandro vem junto da próxima vez obrigada Leandro obrigada é vamos chamar o Ciro agora olá então gente o Ciro é professor da UNB professor da medicina meu braço direito esquerdo minhas duas pernas meu corpo inteiro na pós-graduação né Ciro quando eu não dou um furo né Leandro mas agradeço a gente está sempre na correria com essa pandemia foi tudo muito corrido bem primeiramente eu gostaria de agradecer o convite fico muito honrado em participar dessa banca a Sofia parabenizar a Sofia por esse segmento aí da área de pesquisa né sempre muito difícil desafiador ainda mais na pandemia e eu agradecer a professora Laira é sempre uma honra participar queria parabenizar também sobre o tema é eu sou da parte clínica eu sou dermatologista clínico trabalho com doenças negligenciadas e com certeza o tratamento aí das arbovirose a prevenção né que é o que trata o trabalho agindo nos vetores é um uma ação de extrema importância aí pra saúde pública são doenças importantes nas últimas bancas Sofia eu tenho projetado a dissertação do aluno com meus comentários mas dessa vez eu não vou projetar pelo problema que a gente teve na internet parece que era uma atualização do modem apesar de estar tudo bem eu vou falando as páginas pra vocês tá bom eu gostei muito novamente eu sou um clínico e quando a gente lê um estudo desse eu já participei de algumas bancas na química na farmácia de desenvolvimento de compostos e a primeira coisa que o clínico acha é nossa mas o que que eu tô fazendo aqui né será que realmente eu tenho que o que contribuir pra esses alunos mas a gente vai lendo vai vendo com detalhes e realmente acho que tem que estimular essa diversidade nas bancas porque a grande dificuldade que a gente tem hoje eu falo isso com propriedade pro desenvolvimento de medicações no Brasil que a gente tá vendo aí com a covid e obviamente com compostos aí de estudo ambiental é isso a grande dificuldade que a gente tem é você passar da parte pré-clínica do desenvolvimento geralmente o que a gente desenvolve para ali no estudo em laboratório em vivo né e essa questão da gente passar pro uso comercial seja saúde pública ou não é muito difícil então um pouco da dificuldade que eu tenho de falar da parte de síntese mas que o professor Leandro falou muito bem ela reflete essa necessidade de interação que a gente tem tá então muitas das coisas eu vou falar como questionamentos que você pode pensar e ver se coloca dúvidas que eu tenho tá relacionados tanto a parte de introdução e dos aspectos futuros fiquei até feliz que muitas das coisas que eu comentei o professor Leandro que tem muita propriedade pelo seu método falou e eu vou repetir as mais importantes tá de forma rápida e algumas eu vou deixar correção textual mais simples eu vou mandar para vocês imediatamente ao fim dos meus comentários nos e-mails tá bom então vamos lá o primeiro comentário que eu queria fazer o professor Leandro já fez que é a questão do resumo eu achei que ele acaba um pouquinho repentinamente mas eu entendi também eu achei que fosse um pouco da minha é do método em si tá então isso já foi comentado pelo professor Leandro só queria chamar atenção de novo mas a questão das palavras-chave que ela realmente foram muitas eu queria dar algumas sugestões Sofia não não existe essa regra de palavras-chave de quantas colocar a BNT muda um pouco mas aí a gente tem que entender para que servem as palavras-chave elas servem para deixar o seu artigo rastreável e a dissertação também ela vai ser colocada aqui na no repositório de dissertações e teses da UNB ela vai ser rastreada por exemplo eu trabalho com revisão sistemática da literatura então existem técnicas e aí o pessoal da biblioteconomia da UNB eu vou direto lá eles por exemplo são muito bons eles ajudam muito a gente e eles explicam para que que serve isso o objetivo e a serventia dessas palavras-chave é praticamente a especialização que você tem nos seus compostos químicos é um negócio que a gente não consegue entender muito bem tá então apesar de não ser obrigatório é geralmente eu uso os periódicos eles autorizam de 5 a 6 tá uma sugestão porque senão vai ficar muito nome o que vai acontecer a sensibilidade dos termos de busca vai ser muito alta as pessoas que foram buscar seu método outros métodos vão achar seu artigo que não tem nada a ver então a gente quer colocar nas bases de dados uma busca sensível mas certeira entendeu não é para quem está procurando vou dar um exemplo aqui totalmente teórico não é para quem está procurando o tratamento de carrapato achar o seu artigo teoricamente entendeu é para ele ser bem preciso então minha sugestão se vocês puderem colocar 5 palavras 6 e aí tem uma regrinha para ser achado que é a primeira letra maiúscula então assim eu não sei se você utilizou Sofia o DEX ou o Mesh tá então quando a gente usa a palavra-chave tem um site que está nos meus comentários a gente até pode colocar uma palavra quando ela é muito importante por exemplo você inventou um composto hoje ela não está nos termos referenciados mas via de regra essas palavras já existem no DEX chama DEX você entra lá tem essas palavras que é tipo um dicionário em saúde tá então elas que são adequadas para as principais bases de dados então se você puder usar termos que tenham no DEX ou no Mesh que agora eles juntaram os dois sites o Brasil e até seis palavras isso vai facilitar muito a citação do seu trabalho certo mas assim é uma sugestão muitas revistas nem utilizam esse DEX e Mesh eles deixam livre tá eu gosto de seguir muito bem porque eu já tive muito contato com o pessoal da biblioteconomia eles me explicam porque eu acho muito interessante isso aí tem um jeitinho de pôr então você vai copiar e colar lá com a maiúscula minúscula e cada palavra-chave o ideal é separar aí pelo ponto e vírgula tá e quando eu falo palavra-chave não são palavras são expressões-chave e aqui você falou técnicas quimiotimétricas então você não precisa pôr uma palavra só isso tá corretinho então a sugestão acho que vai formando melhor isso mais pra frente você vai então também todas as palavras tem português, inglês e espanhol você vai achar as mesmas pro seu resumo em português e as mesmas pro seu resumo em inglês certinho? com relação aos elementos textuais Sofia tá muito bem escrito você foi muito cuidadosa tá então cada cada sugestãozinho eu fui colocando assim aquelas coisas clássicas né como sugestão não usar através usar por meio e tal 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 é os principais comentários aqui na página peraí que o documento tá sem página 20 não tá com página você coloca a questão da covid no meio da dengue tá eu acho super relevante a professora Laila também no grupo comigo a gente estuda essa co-infecção né hoje em dia eu acho legal você falar sobre a dengue ou a covid mas o que que acontece você introduziu as doenças como a endemia que a gente tem e tipo nas outras doenças fica um pouco estranho que não tem essa atenção a covid então eu queria te sugerir como é um hot topic né um tema que tudo vai a covid você coloca lá embaixo antes quando você fala antes de você falar do Aedes você pode fazer um adendozinho não muito maior que aquilo mas lembrar de que a associação da covid interessante não é só com a dengue óbvio que pela relevância da dengue a gente fala mais dela tá então eu entendi eu gostei muito da atenção que você chamou que a covid tá em tudo né então faz diagnóstico diferencial mas faz também diagnóstico diferencial você fala muito bem disso no final com as outras aboviroses que você fala que elas são às vezes não diferenciáveis uma da outra tá bom então eu acho importante mas eu achei que ficou num local ali um pouco abrupto tá bom gostei desse dessa questão você falou da dengue ziki chikungunya não acho que precisa detalhar muito tá o seu objetivo é demonstrar que você conhece a doença seu foco é outro mas eu queria dar uma sugestão é a gente fala muito das aboviroses fala dengue ziki chikungunya dengue ziki chikungunya e aí eu lembro da febre amarela tá que a gente fala tá sumida mas a gente teve alguns surtos recentes entendeu eu não sei se você concorda comigo Sofia não sei se a gente vê que a quantidade de vetor pra febre amarela urbana tem essa diferenciação por exemplo pra eu ter a transmissão de dengue eu tenho que ter uma quantidade de vetores agora pra você ter a febre amarela urbana porque ela é menos efetiva em se transmitir ela é eu preciso ter uma quantidade de vetores maior então isso é estudado então como a não aparecimento da febre amarela urbana está teoricamente relacionado ao controle vetorial que foi feito antigamente que hoje piorou e como seu assunto é vetor eu queria que você conhecesse sobre a febre amarela é muito importante você vai ser no futuro está fazendo doutorado uma pensadora vai ser uma geradora de conhecimento geradora de projetos então eu queria pedir se a professora Laila concordar um trechinho uma página sobre a febre amarela urbana histórico como que isso foi melhorado pelas campanhas sanitaristas porque por mais que a gente coloque essas doenças de forma igual elas têm uma diferença ninguém sabe se o composto pode ser bom para vou reduzir vou ter os vetores resistentes é claro que essa parte ambiental não entendo nada também isso pode ambientar mas ela é efetiva para a urgência desses sursos de febre amarela vamos colocar ali Brasília na região leste direto tem casos de febre amarela é uma zona de de risco de urbanizar então acho que talvez é o que a gente fala não sei se você chegou a estudar sobre a febre amarela acabou professor que eu não coloquei também por já ter a vacina bem definida e tudo isso e aí tem razão cais nessas três arboviroses que assim apesar da dengue ter a vacina disponível ela não vai ficar questionada então como a da febre amarela não tem esse questionamento eu acabei deixando de fora mas acho super válido falar assim mas aí por exemplo você mesma já colocou a diferença a febre amarela tem vacina então teoricamente é muito melhor vacinar isso que eu acho interessante por exemplo é esse seu pensamento então você conhece e o leitor é importante saber isso então mas eu como clínico a gente está com problema da vacinação você viu na França 15% que não quer vacinar aqui no Brasil então poxa e assim por mais que a gente discuta que tem as leis de obrigatoriedade em teoria não dá pra gente obrigar muito a pessoa a uma conduta a não ser que as leis mudem muito mas o código de ética por mais que tenha toda uma discussão política mas como código de ética médica e autonomia do ser humano é muito difícil hoje você obrigar alguém vacinar claro que isso tem que ser revisto porque se você está prejudicando o próximo mas existe essa problemática então acho super interessante você conhecer a febre amarela porque também ela é muito grave se você comparar com a gravidade da dengue se você tem um surto até vacinar todo mundo é algo muito grave mas realmente essa questão da vacina você mesmo já colocou importante eu queria fazer essa sugestão e geralmente o controle dessas doenças é multifatorial são várias coisas para a gente acabar com elas deixa eu colocar aqui mais algumas estou descendo aqui gente parte do Covid eu já falei eu não vou tem uma coisa que eu professora a gente na Covid a gente discute muito Sofia que você eu não digo escorrega mas a própria a gente eu e a professora lá a gente estava escrevendo um projeto de Covid né e quando a gente fala tem o Covid e o Sars-CoV-2 né então às vezes você chama o Zika vírus é uma doença então é normal como é tudo muito código tá a gente confundiu o nome da do vírus com a doença eu mesmo me embanando então como é um textinho para ficar legal então quando você for falar da Zika é a doença tá e o vírus Zika vírus é o vírus então às vezes a gente mistura é algo super normal que eu tenho visto aí na Covid agora aquela revisão com bastante atenção eu indiquei aqui os locais tudo bem página 22 primeira frase começa com com isso que eu queria chamar a Zika vírus é uma arbovirose não a Zika né é uma arbovirose o vírus é o agente etiológico da arbovirose a febre chikungunya aí eu queria até te perguntar se você viu isso na literatura nacional eles falam muito chikungunya né e no na internacional eu tive essa impressão revisando alguns artigos que eles chamam muito de febre chikungunya eu não sei se você sabe se tem alguma diferença em chamar febre chikungunya chikungunya eu tive a impressão que eles usam como sinônimos né pelo que eu sei é considerado sinônimo mesmo porque às vezes também fala muito né a febre febre de dengue eles usam muito isso porque é um sintoma muito característico dessas doenças é e tem aqueles quadros assintomáticos e foi muito legal essa revisãozinha que eu sempre que também não sou na área de infectologia mas a gente está sempre colocado e aí eu achei muito interessante o ciclo de vida aqui do mosquito né parece ser umas imagens muito legais aqui eu colocaria umas molduras nessas imagens mas é é coisa puramente estética né mas que já me deram na minha na minha dissertação na minha tese deram essa dica sabe outra coisa às vezes que eu chamei bem atenção e é assim super estilo de escrita eu não vejo nenhum problema é colocar uns parágrafos muito pequenos aí eu sugeri juntar uns tá que a leitura fica um pouquinho mais agradável mas assim a escrita a forma que se coloca eu realmente achei bem cuidadosa e é um texto bem envolvente até na na região em que você fala muito dos compostos que pra quem não é da área é igual a imunologia né meu Deus então achei muito legal muito didático tá e aqui Sofia eu acho que o professor Leandro já falou aqui dos da questão da síntese isso realmente eu não posso te ajudar muito porque não é minha área mas eu vou reforçar uma coisa eu sei que tem um número de palavras tá é que eu realmente acho que não que isso seja um problema mas que no fim parece que terminou meio abrupto isso não tá naquele tipo de dissertação clássico e eu sou super a favor disso mas o que que eu senti falta até pro seu treinamento e que é uma coisa que a gente tá na evolução da ciência é um pensamento seu se é que existe de como progredir com essas medicações é aquilo que eu falei lá em cima né eu gostaria de saber o que que eu preciso fazer agora se você quiser me falar também é você desenvolver o composto né nossa falta muita coisa mas dá uma situação ó agora a gente poderia pronto aí eu também já não sabia disso por exemplo pra mim se ele tá pronto eu imagino que seja 20, 10 anos pra você liberar isso num num pra uso ambiental não é eu não entendo eu sei que pra medicação e aí o professor Leandro falou muito olha você tem que fazer um teste de toxicidade em vivo é aí que as medicações por exemplo pra humano a gente para muito isso é muito importante porque é onde a gente para tá então eu como leitor e pra seu treinamento é porque a gente como acadêmico é muito perigoso porque o que que acontece a gente vê opa eu tô gerando artigo só com a parte laboratorial vou continuar como a gente tem uma dificuldade muito importante nessa interação indústria a gente começa a não ficar a gente começa a parar eu converso isso muito com o professor Marcelo da Química que é um cara que ele tá ele tá muito nessa forma de colocar isso no mercado entendeu então eu queria que você exercitasse isso por quê? porque é isso que tá faltando hoje na nossa formação entendeu assim professor a minha pesquisa em si no laboratório é difícil ter um produto né disponível porque eu ainda tenho que fazer essas modificações estruturais no meu terpeno ter outras informações químicas dessas novas estruturas e tal só que assim o nosso objetivo é ter esse protótipo né e a gente já testa ele exatamente no mosquito que é onde ele iria agir aí faltariam por exemplo testes de semicampo que a gente vai testar em maiores quantidades em cepas suscetíveis que são aquelas que a gente conhece que já tem resistência a outras inseticidas e o que e nas outras pesquisas do laboratório que estão mais pra frente já tem esses testes a gente também faz a testa em zebrafish que a gente vê também se esse composto ele tem ele é tóxico a outras formas de vida né tanto a gente o meio ambiente e outros outros né seres vivos então essa já seria uma parte final assim do estudo e o que faltaria mesmo seria desenvolver formulações ter controle de qualidade essa outra parte assim então essa parte biológica dos estudos a gente já faz tudo já preparando pra chegar num protótipo né e a partir desses valores a gente então vai desenvolver formulações e realizar novos estudos utilizando essas formulações pra garantir a qualidade eficácia desses produtos não sei se deu pra tirar alguma dúvida que ficou sobre isso não deu sim é só assim realmente ver o exercício pra vocês e a gente poxa a gente está sendo bombardeado com essas informações né hoje olha tem uma medicação testada contra dentro mas aí assim isso demora 10, 20 anos pra ir pro mercado eu acho que isso é importante a gente começar a pensar nos nossos projetos nessa translacionalidade isso está sendo cobrado cada vez mais entendeu já pensar no futuro né obviamente que é uma sugestão não tem nada a ver com o método que vocês propuseram aí tá deixa eu só ver aqui mas é muito legal mesmo assim o trabalho de vocês a questão então aqui a questão das referências eu vi que está no software tá eu gosto muito quando o aluno usa o software é só tomar o cuidado na hora de mandar pra né e agora principalmente se você usa o EndNote né Sofia quando você muda desfoca tudo por isso que eu até mudei pro Mendeley mas na hora que você atualiza eu uso o Mendeley professor ah tá então o Mendeley você não precisa ter medo porque ele volta né mesmo se alguém alterar então tomar o cuidado de pegar aquele aquela software lá e pôr na formatação do texto tá mas assim o software dá muito pouco trabalho em artigo eu mando ah coloca uma referência aqui no meio né aí então mostra que é uma formação boa sua né tem aluno de mestrado lá na às vezes eu pego que não usou o software né então isso é uma parte da formação de vocês também a gente acha que não mas é o método né e quer ver mais alguma coisa o resto o resto são recomendações textuais tá muitas das coisas que eu coloquei vou mandar imediatamente pra vocês tá bom queria agradecer aqui a professora Laila pelo convite espero ter sido útil aí tá e é parabenizar muito vocês aí por esse trabalho e continuem né quero ver esses compostos aí na na rua ah Sofia a última coisa é uma dúvida você fala muito dos organos fosforados ali na hora dos achei isso muito interessante né os organos clorados a gente tinha muita toxicidade nos dermatologistas a gente pegava muito paciente até vindo do Vietnã que aquilo veio daquela gente laranja né e aí vocês justificam muito essa questão do trabalho de vocês de compostos naturais e uma dúvida que eu queria saber é nem sempre o composto natural vai ser menos tóxico né nem sempre porque a gente por exemplo pode continuar porque a gente tem um remédio de chá verde que é pra verruga que ele é tóxico 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 só tem nos Estados Unidos e aí você fala ah o chá verde mas pra grávida então é altamente tóxico então eu vi muito essa chamada do projeto das coisas mas realmente é só mais uma dúvida né que dependendo do isolamento dessas medicações agora realmente esses orgânicos colorados fosforados aí não sei se tem algo mais tóxico que aquilo né tem também a diferença de concentração né dos compostos naturais e do sintético separadamente né e tem a possibilidade dos compostos naturais de apresentarem mais de um mecanismo de ação porque eles são às vezes tem estruturas químicas mais complexas podem ser mais específicos pra um álbum tem realmente eu por exemplo isolei um composto bem tóxico interessante tá bom gente muito obrigado professora Laila professor Leandro demais professores parabéns Sofia e que obrigado os compostos evoluam se eu puder ajudar na hora aí muito obrigada 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 os dois pelas arguições foi muito importante e é isso obrigada muito obrigada Ciro coitado Ciro culpadíssimo o dia que ele resolve parar a gente opa vamos aproveitar que hoje eu consigo mas foi ótimo gostei muito anotei as dicas aqui nós vamos trabalhar muito nesse texto aí esse dia Sofia depois você descansa se a banca permitir eu gostaria de pedir a palavra para o professor Sebastião hein professor hein Ricardo o professor pode ligar a câmera dele hein Leandro Ciro o professor Sebastião é da Universidade Federal do Pernambuco e ele veio ele se aposentou no Pernambuco e veio trabalhar com a gente ele que introduziu essa parte de síntese eu achei bacana porque é bom um aluno de mestrado principalmente conhecer muitas coisas diferentes então dá essa visão clínica aí do do assunto hein professor muito obrigada boa tarde professor Alaria boa tarde é o professor Ciro professor Leandro é a mestranda Sofia e a todos é que estão ouvindo né assistindo a defesa eu é teria duas palavras chave vamos dizer primeiro parabéns a Sofia né pela sua dedicação é seu espírito de pesquisador e cientista é brevemente vai realmente fazer uma carreira acadêmica aí completa e o outro agradecimento a professora Laila é e ter me acolhido ao me aposentar lá da Universidade Federal de Pernambuco chegando aqui na UNB é ela me acolheu é junto ao seu grupo de pesquisa onde eu me sinto muito bem realmente então é um prazer enorme chegando no laboratório então a gente já trabalhou em algum tempo com amidas descritas na literatura entre outras atividades em Aedes aegypti então tendo ela como ela bem falou aquele ácido natural então fazendo a reação de condensação com a amina mas claro que o ácido não tem reatividade suficiente para reagir com a amina precisa do agente condensante a discípula e o carbo de amida e fizemos tentativas mas não ficamos convencidos de que a amida teria se formado realmente então é realmente uma perspectiva para se fazer depois e dentro desse tema amidas então nós temos um doutorando lá da Universidade Federal de Pernambuco e juntamente em colaboração a professora a professora Lália e com um professor lá da Universidade Federal da Paraíba que é o professor Marcos Scott com quem eu já conheço há muito tempo trabalhei muito já há algum tempo então a professora Lália a professora Scott e o Eric esse estudante e Sofia então fez esse estudo de docking e no terceiro capítulo portanto buscando sempre trabalho é composto com atividades na Aedes aegypti então sintetizamos aquela bernitrila que é o intermediário que conduzirá a pirimidina que tem atividades em Aedes aegypti são descritos na literatura por alguns trabalhos que já fizemos inclusive mas ela própria a nitrila então ela própria também por uma hidrólise não total porque total leva a um ácido uma hidrólise parcial leva a amida então fica tudo dentro também da amida que nós temos esse interesse inicial então portanto as palavras-chave que eu gostaria de dizer parabéns a Sofia e obrigado mas muito obrigado mesmo a professora Lália que permitiu eu dar continuidade a pesquisa chegando aqui em Brasília então muito obrigado fortemente muito obrigado a gente agradece professor obrigado não ia conseguir passar por isso sem você não professor é uma honra ter o senhor com a gente poder contar com o senhor para criar esses meninos tudo e ensinar a honra é minha e gostaria muito de continuar até sempre sempre para sempre pois é obrigado professor muito obrigado obrigada a Patrícia Cortelo que é talvez a gente vai todo mundo para outra sala a Patrícia pode vir também enquanto a Sofia fica aí com vocês hein Ricardo que aí a gente já faz a avaliação da Sofia Reisha eu estou com a minha grande aproveitei a época de escrita para botar minhas unhas obrigada gente fazer igual cheirão não entendi agora eu vou ver essa ah tá espera aí vou ler tudo eu já bebi água amiga eu tomei um litro e meio de água vixi a sala ainda está sendo gravada eita é tudo bem o Ciro chegou aí eu também cheguei eu acho primeira vez que eu não caí agora é Leandro prof eu não estou te vendo você está sem câmera estou de câmera ah não estou sem câmera deixa eu ver pronto pronto então Sofia a banca deliberou por unanimidade que você agora é mestre obrigada gente peço em ciências da saúde nós vamos arrumar o seu trabalho todinho aproveitando todas as orientações que teve tá nós vamos fazer isso e daqui a 15 dias nós vamos entregar para após tá bom combinado vamos trabalhar dobrada agora depois você descansa tá bom prof combinado eu vou agradecer a banca se o Ciro tiver agoniado para sair mas eu queria abrir a palavra um pouquinho para algum dos meninos aqui falar se a banca me permitiu Ricardo pode Sofia Ciro se você ter agoniado tá não tô agoniado não não tô tranquilo só pode para poder estar assim eu gostaria de chamar o Daniel para ele falar uma palavrinha aí o Daniel o João e a Patrícia a Patrícia começa já tá na cama Oi gente Oi Sofia Sofia queria te parabenizar pelo trabalho li toda a sua dissertação eu gostei muito do seu trabalho fiquei impressionada tanto que você trabalhou até falei nossa quanto que elas trabalhou aí nesse momento de pandemia eu gostei bastante do trabalho eu acho que você é tem aí né toda aquela alma de cientista e vai com certeza vai ser uma grande profissional aí vai enfrentar o doutorado aí com muita clareza pela frente aí sem grandes problemas a alma de cientista você já tem belíssimo trabalho parabéns aí a você e a professora Laila obrigada a Sofia tem além de alma de cientista ela tem alma de poder é a alegria do laboratório com certeza ela chegou lá o Daniel vai lembrar ela chegou lá de unha de mentira dessa mãe pintada Jove voltei com as minhas agora que eu estou escrevendo agora eu vou para o lado que eu tenho que tirar aí o Daniel profe não vai dar certo olha onde em uma semana ela vai cair na real é bem assim mas é uma alegria ter a Sofia com a gente é com certeza aí o Jotinha um dos pais da Sofia cadê o som do Jota aí João Paulo Jones você está sem áudio Jones está sem áudio será que a gente tem que desligar o nome fala aí para ver se não se ouve entendeu Ricardo autorizo o João Ricardo por favor mas a gente não vai escutar ele o microfone dele está desligado é está mutado libera o seu microfone João Oi Oi João e aí tudo bem oi pessoal tudo bem fala Leandro quanto tempo tudo bom João tudo certo saudade você subiu lá para cima é estou estou aqui escondidinho na virada do Brasil beleza conheci o Adson ele me falou de você eu falei ah então tamo em casa beleza professores professor Ciro professora Laila tudo bem Sofia parabéns ficou apreensiva mas falei que ia dar tudo certo graças a Deus deu tudo certo e é isso aí pois é e agora começar uma nova fase aí né e aí vamos vamos ver o que vai dar aí pela frente parabéns parabéns a todos né muito boas erguições e todo o contexto então deixo um grande abraço para todos obrigado graças a Deus ao João Daniel professor Cássio todo é do laboratório né Sofia é minhas amigas todo mundo e a segunda começa a nova etapa o semestre começa a segunda já começa o doutorado segunda o Daniel o outro pai da Sofia oi pessoal estamos ouvindo sim olá a todos e aí Ganso tudo bom faz tempo é eu gostaria de só de relembrar o que a Raquel o pessoal já falou até a professora Lara já falou de quando a Sofia chegou no laboratório né então quando os meninos chegam a gente nunca sabe como que eles para que rumo eles vão né e a Sofia ela na quando ela chegou ela nos surpreendeu porque ela estava ali toda com aquelas unhas enormes que a gente já olhou e falou assim não logo logo ela vai perder essas unhas né se ela quiser realmente trabalhar em laboratório e foi uma das pessoas que mais vestiu a camisa do laboratório da equipe criando um ambiente sabe muito legal para a gente trabalhar junto e você vê o esforço dela em tudo que ela pegou para fazer assim e é muito é um orgulho orgulho sabe chegar ver você agora chegando assim e é isso sucesso para você porque você é uma pessoa muito guerreira que vai vai dar muitos frutos e continue aí firme que que você é só sucesso mesmo parabéns tá obrigada Denis não consigo nem falar muita coisa é um presente essa Sofia no laboratório pura alegria obrigada prof obrigada obrigada pela oportunidade eu não vou nem contar como eu conheci a Sofia né porque está só dentro do laboratório é eu queria agradecer todo mundo aos professores da banca pelas contribuições que foram muito importantes e falar que isso foi um desafio pessoal muito grande que eu estou muito feliz e que eu queria agradecer também toda a equipe né que vocês fazem o UNB parecer minha casa e me tratam sempre com carinho é enfim sempre apostam muito em mim no meu trabalho e estão sempre dispostas a me ajudar a tirar minhas dúvidas e que eu ganhei uma família né não é só uma equipe de trabalho assim a gente compartilha também a parte pessoal das nossas vidas né e é muito importante assim eu me sinto muito privilegiada de trabalhar num local que eu me sinto tão bem e sou tão acolhida eu queria agradecer todo mundo a prof por sempre ter acreditado em mim quando nenhum professor acreditava achava que eu era menina rebelde a professora Lorena também que lá no início também me deu todo o carinho e acreditou em mim foi a minha primeira participação assim além das aulas né que eu fui monitora de botânica professora Mariana por sempre ser carinhosa os doutorandos dos laboratórios que são professores são pais psicólogos tanta coisa uma pessoa só as minhas amigas e colegas a meu suporte técnico emocional que tá aqui a Laís que é minha irmã a Renatinha que sempre me ajuda a Nath que nossa teve todo esse tempo comigo me ajudando muito não sei nem como te agradecer a Rachel gente é tanta gente a Raide todo mundo o professor Sebastião que fez milhões de reuniões comigo tirou várias dúvidas tava sempre ali o João e gente é muita gente pra agradecer as meninas as estagiárias que me ajudavam o Renato dos testes Ismael é muita gente e eu queria agradecer todo mundo e falar que eu tô muito feliz e muito mais feliz ainda de fazer parte de um time tão é incrível inteligente e amigo é isso é muito muito obrigada me desculpa se eu falei muito linda obrigada é isso aí pra vencer tempos difíceis é só com coragem e inteligência ah e o Paulo também senão ela me mata o Paulo você também tá na segunda é muito obrigada é uma alegria parabéns Sofia obrigada uma pena que a gente pode comemorar ao vivo ainda mas em breve pode deixar muito obrigada gente muito obrigada Ciro boa continuação aí no Natal faz uns um descanso caprichado pra gente voltar em forma nesse programa muito obrigada Leandro e até breve tô muito feliz de você ter estado aqui com a gente nessa banda obrigado Laila eu fico muito feliz mesmo queria parabenizar a Sofia pelo trabalho pela apresentação pela defesa fiz umas perguntinhas eu gostei do nosso debate acho que foi foi bem interessante parabenizar fiquei bem contente também de rever o João o Daniel fazia realmente um tempinho que eu não via com eles e não via eles e acho que é bem legal rever o pessoal a gente estudou junto lá no laboratório então bem legal essa parte da formação e fiquei também muito feliz de ver aqui os comentários o pessoal elogiando o Adson tudo eu vou transmitir para ele o carinho que vocês tem por ele certo falar que vocês mandaram lembrança para ele e vamos ver se der certo o projeto do Adson no doutorado a gente vai ver dele fazer alguns testes e tal e eu converso com a professora Laila a gente vê se ela aceita ele mais um tempinho um pouquinho de tempo com ele para contribuir no trabalho de doutorado dele a gente está um ano já esperando abrir aqui que o pessoal não está fazendo seleção entre outras coisas eu perguntei dos problemas nesse período entre outras coisas por causa disso também o Adson mesmo eu vejo ele está aqui esperando um ano abrir o processo de seleção para ele começar o doutorado dele então a gente está caminhando com as coisas também devagar tudo mas estamos animados ainda aqui e a gente sabe que esse período está complicado para todo mundo então é importante a gente conversar rever as pessoas ter esse momento de troca de carinho que nem eu fiquei feliz de ver vocês aí também parabenizando a Sofia parabéns Sofia bastante elogiada por todos mesmo obrigado então parabéns para todo mundo e obrigado Laila pelo convite prazer conhecer o Ciro prazer conhecer todo mundo que esteve aqui na banca também obrigada Leandro muito obrigada então nós podemos encerrar a sessão já muito obrigada comemorações a mais novo mestre da UNB Sofia Mota Gross obrigada obrigada